Depois de amanhã, já neste sábado, começa a 13ª edição do Oba Festival Carnaval daqui de Votu. E nesta quinta-feira à tarde, os kits abadás começaram a ser entregues no próprio local da festa, lá no Centro de Eventos Helder Galera. Nós fomos acompanhar. Faltam poucas horas para ser declarada aberta a temporada Oba Festival 2019. E nesta quinta-tarde, foi o dia dos foliões buscarem seus kits, com abadá, caneca e pulseirinha de identificação. Hoje eu vim buscar meu abadá, minha caneca, o abadá para poder personalizar a tempo, né? E como que você está? Está animada? Porque o carnaval já está aí, né? Eu estou muito animada. É o primeiro ano que eu participo do Oba. E para quem não participou, é uma boa dica, viu? Só vem aqui, traz o ingresso, quem comprou nos pontos físicos traz o ingresso. E pega o kit abadá. No kit abadá vem o abadá, uma caneca e um tirante. Uma outra coisa que é importante deixar claro, quem comprou o ingresso diário, ele retira somente no dia do ingresso. Então, ou seja, a pessoa comprou no domingo, no domingo ele vem aqui e faz a retirada. E no caso é só uma pulseira e não tem o kit nessa situação. Agora, com o abadá em mãos, é importante ficar atento às orientações. O uso dele é sugerido apenas para o dia 5 de março, terça-feira. E para quem vai customizá-lo, é importante prestar atenção e não tirar a marca do Oba da frente dele. Quanto à pulseirinha de identificação, ela deve ser usada durante todo o evento. Para buscar o seu kit, é só vir até este local da festa e retirá-lo nos guichês. Só atenção aos horários. Hoje é o primeiro dia aqui em Votuporanga, ontem nós fizemos em Rio Preto. Foi o pessoal do primeiro ano que a gente fez a entrega lá em Rio Preto, foi muito legal. O pessoal lá da cidade cobrava isso da gente. Uma parceria com o Shopping Guatemi, nós fizemos a entrega lá ontem. Hoje começou em Votu, a gente começou a partir das 11h. A gente segue até às 9h da noite, até para atender o pessoal que trabalha e tal, tudo mais. Então, hoje até às 9h da noite, amanhã no mesmo horário, a partir das 11h, também até às 9h. Na sexta-feira nós começamos às 11h e aí vamos até 3h da manhã, porque aí começa os dias do evento. Domingo a mesma coisa, segunda a mesma coisa. E só no último dia que a entrega fecha às 10h da noite. Mas a gente segue durante todo o dia de carnaval. Depois, é só esperar mais algumas horinhas e partir para a folia, num carnaval de outra dimensão. Bastante animado para a festa, contando os dias, já é sábado agora, né? A expectativa está muito grande, a expectativa está a milhão. Eu acho que a chuva não vai atrapalhar nada, vai até ser bom também. E muito esperançoso nesse carnaval, que é muito bom. Eu espero ser bem legal, porque o meu amigo disse que o carnaval aqui é muito, muito bom. Tem bastante gente de fora, de outras cidades, de outras regiões do estado. Então, a expectativa é das melhores possíveis.